Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan Galera, estou trazendo aqui duas notícias, só duas por enquanto Sobre tecnologia, quem gosta, gosta e vai ficar ligado aqui nessas notícias sensacionais, show de bola Vamos lá, voltando aqui a história Mas é o seguinte galera, uma pesquisa revelou que o WhatsApp é o aplicativo mais acessado pelos brasileiros Olha só o que diz a matéria Ouvindo 1 milhão e 400 mil pessoas em todo o país, o relatório mostra que o WhatsApp ainda é o aplicativo mais acessado seguido por Facebook e Instagram O CEO do grupo Coma, Edmar Bula, explica que os grupos do WhatsApp são parte do sucesso Os smartphones se tornaram itens indispensáveis na vida das pessoas que ficam conectadas quase o tempo todo Desse modo a comunicação via WhatsApp se torna mais prática e efetiva, principalmente quando envolve mais de uma pessoa na mesma conversa Galera, isso é uma realidade, né? Fala a verdade, por exemplo, eu estou aqui, eu trabalho em casa, né? Então eu resolvo tudo pelo WhatsApp, até os meus clientes eu resolvo pelo WhatsApp Inclusive os meus novos clientes não querem mais saber de telefonar É tudo o WhatsApp, eles querem ali a parada na hora Galera, eles não mandam nem mais e-mail para fazer uma cotação, para solicitar um orçamento, nada Tudo via WhatsApp, acredite se quiser Não vou dizer 100%, mas 97% dos meus clientes, tudo o WhatsApp Aí eu tenho que falar, por favor, preenche seus dados lá no site Para quê? Porque lá no site eu tenho os dados, preço outras informações E eles vão lá e preenchem Às vezes, às vezes eu tenho que preencher Às vezes eu vou perguntando no WhatsApp as informações E eu mesmo preencho, para poder mandar por e-mail Mas mesmo assim, às vezes eles não recebem, eles não veem e-mail Eu tenho que mandar também pelo WhatsApp Então eu tenho meu cadastro ali na minha base de dados Mas saca só, olha só os momentos que o brasileiro mais usa o WhatsApp Na cama, antes de dormir, 65% Na cama, ao acordar, 50% Cara, o cara já acorda e puf, o WhatsApp Como, cara? Comendo sozinho, 47% E assistindo TV, 45% É, porque quando você assiste TV Eu não assisto TV, né? Vejo mais, eu não tenho TV a cabo Eu preferi cancelar, porque só tem porcaria Mas vendo TV é bem prático E você está ouvindo, se for em português Você não precisa ler a legenda, não tem legenda Você vai só ler as mensagens e pronto Eu podia fazer uns vídeos aqui, mandando o WhatsApp Eu posso ir falando várias coisas, mas não dá não E tem outro, tem mais 60% das pessoas usam o WhatsApp no trabalho E o uso de e-mail agora é só 20% Caiu demais Mas e-mail, ele é um registro É importante ainda Bom, eu sei o seguinte A galera está usando no trabalho Mas é para trabalhar, vai para ficar de bate-papo Tem uns grupos também, né? É porque o WhatsApp agora Eu sei se ele tem O Telegram É muito bom também Tem uma galera que usa Mas o Telegram você consegue ter Bom, agora o WhatsApp tem Mas antigamente só o Telegram tinha Aquele grupo fechado A galera entra só para receber informação Então você manda para aquele grupo específico Mas ninguém pode comentar Agora não Agora você pode fazer um grupo As pessoas entram, mas ninguém comenta É só você enviar informações Isso aí é legal Isso é bem maneiro O chato é que as pessoas ficam com o teu número Mas não tem problema Dá para você pegar um chip aí e fazer isso Bom Mas é o seguinte O brasileiro é o que mais usa o WhatsApp do mundo Ah, e vou te falar uma coisa Minha irmã mora no Canadá Para vocês terem uma noção Ela pede para as pessoas Manda mensagem pelo WhatsApp As pessoas perguntam O que é WhatsApp? Eu não sei o que é WhatsApp As pessoas no Canadá Não são tão conectadas assim não Nós estamos morando em Toronto As pessoas não sabem As pessoas não usam o WhatsApp Estão começando agora Você vê que realmente o brasileiro Usa muito a tecnologia Inclusive para facilitar Para ajudar E para baratear o custo das coisas também E para agilizar Galera, ainda sobre ontem Foi o lançamento A apresentação dos novos modelos da Samsung Mas o mais interessante Não são os modelos É tudo parecido Tem uma diferença pouca O mais impressionante Foi o modelo novo da Samsung Chamado Galaxy Fold É Galaxy Fold Esse foi o mais impressionante É um aparelho de celular Que ele vira tablet Mas ele é dobrável Então você pode pegar o celular assim Fazer assim Beleza Ele vira um... Pô, vocês vão ver Vou mostrar para vocês aqui Algumas fotos Enquanto eu estou lendo Essa matéria aqui para vocês Galera, a matéria já começa o seguinte Ela não fala Lançamento novo Excelente da Samsung Não Ela fala Com preço salgado Uma cara Óbvio que o preço vai ser salgado Presta bem atenção Vocês vão ver a foto aí Ou o vídeo aí Que eu vou botar aqui no link Na descrição Vou mostrar as fotos também Tem uma tela por fora do celular Você pode usar o celular sem abrir Normal Igual um celular normal Ele é um pouco mais grosso Deve ser um pouquinho assim Meio tijolo Mas assim Tem uma tela por fora Você abre Ele é todo tela E outra As telas trabalham simultaneamente Você pode estar vendo O vídeo no YouTube Pode estar mexendo no WhatsApp E pode estar vendo Uma página aqui embaixo Você pode tudo Dimensionar as telas Olha que sensacional Óbvio 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 Gente É óbvio Que tem que ser mais caro São 6 câmeras Tem não sei quantas telas dentro A bateria é absurda Eu já li aqui na matéria Mas A galera está muito empolgada Mas realmente 2 mil dólares 1.800 1.900 e poucos dólares É muito caro né Vai dar 2, 3 7 mil e poucos reais Imagina Você dá no celular No Brasil 7 mil reais Cara É caro pra eles É caro pra eles 1.900 dólares Cara Não precisa ir muito longe não A Apple Meio que flopou O iPhone X Max Extra Tudo Essa coisa aí gigante Que eles lançaram Só pra Cobrar mais caro Eles Não estão conseguindo vender Quer dizer Tá vendendo Mas a venda é muito baixa Em relação àqueles esperáveis Estão meio que flopando Esse negócio daí Esse aparelho Meio que babou Cara Então você imagina Um telefone de 1.900 dólares É caro até pros americanos Porque o negócio Você deixou cair Já era Então eu não sei Como é que vai ser a venda disso Apesar de ser realmente inovador Cara É sensacional Vou ler aqui pra vocês Algumas partes da matéria Olha só O Galaxy Fold Segue a tendência Do FlexPy da Royale Que foi anunciado mais cedo este ano Durante a feira de Electronic Sense Em Las Vegas Um celular dobrável Da chinesa Huawei Entre as características Chamou a atenção A função de poder usar Três aplicativos ao mesmo tempo A Samsung destacou Que é possível Por exemplo Ver um vídeo no YouTube Conversar com alguém E comprar passagens aéreas Ao mesmo tempo Há também a função De continuidade de aplicativo Quando o celular é aberto A função que estava sendo utilizada Na tela menor De 4.6 polegadas É transferida automaticamente Para a tela maior De 7.3 polegadas Isso é bem maneiro Isso é bem maneiro Isso é sensacionário Esse passagem Ele continua aqui a matéria O aparelho tem 6 câmeras Uma na frente Duas no meio Três atrás Veja as especificações Câmera frontal 10 megapixel Com abertura 2.2 Bom Câmera no interior 10 megapixel Com abertura 2.2 E 8 megabytes Com abertura 1.9 Legal Câmera traseira Grande angular Com 16 megabytes E com o tele Legal O Galaxy Fold Também vem com uma Super bateria De 4.3 Microamperes Segundo a Samsung Informou Durante a apresentação O fato de o aparelho Ser dobrável Permite que a bateria Seja dividida em duas Uma em cada metade Ele conta também Com um processador De 8 núcleos 12 gigas De memória RAM E 512 gigas De armazenamento Caraca É sensacional Cara 512 gigas De armazenamento Ah por isso que é tão caro Realmente também Esse é outro motivo Tem bateria dos dois lados Do celular Quando você dobra E além do mais 512 gigas De memória Mas tem uma reclamação Ela já reclamou Que a tela Não é descrita Como Full HD Então Isso deixa um pouco Um pouco a desejar Mas é possível Utilizar tranquilamente E o preço Como eles falaram aqui 1.980 dólares Caraca 1.980 dólares É muita coisa Aqui a matéria da fala Que não foi exibido Para os jornalistas No final Da apresentação E vai ser lançado Esse ano ainda Aqui não diz a data Mas a gente vai procurar Saber a data do lançamento E volta aqui No outro vídeo Porque realmente Esse celular Tá impressionante Na Samsung Agora A Apple Vai ter que correr atrás Muito seriamente Apesar que o preço Poucas pessoas no mundo Irão comprar Isso Porque No Brasil Vai ser muito difícil Porque Isso é roubado E É complicado O Brasil É muito complicado Comprar coisas Assim Com esse valor Bom Mas e aí O que você achou Você quer um Galaxy Desse Você usa o WhatsApp Pra caraca Deixa aqui sua mensagem Quanto você usa Eu uso todo dia Eu uso no banheiro Eu uso tomando banho Tem gente que usa tomando banho Tomando banho Tem gente que usa tomando banho Tô falando sério O que você usa Como é que você usa O seu WhatsApp Diz aí O que você achou Desse novo Galaxy Fold Você quer? Vai comprar? Tem dinheiro? Dá o like aqui Deixa seu comentário Se inscreve no canal Me siga nas redes sociais Falou? Valeu galera Esse vídeo ficou meio longo Um abraço Até o próximo vídeo Valeu Fui